Salve, salve gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou apresentar a final da batalha de Breaking que teve aqui no canal online desde o ano passado que tá acontecendo essa batalha. Porém, teve muitos imprevistos, por isso ela tá terminando esse ano aqui. Mas eu quero desejar e parabéns pra todo mundo que competiu, todo mundo que gravou seu vídeo e enviou na seleção até chegar nas batalhas. Tô muito feliz com a participação de todos. E quero dizer que hoje quem tá na final é a Big El Pela, tá aparecendo aqui, B-Boy, Ômega da Venezuela, Big El Pela da Venezuela e daqui do Brasil, Macapá e São Paulo, B-Boy Training também. Esses são os finalistas e antes de mais nada quero dizer pra vocês que o jurado dessa competição tá sendo o Yudi lá de Brasília, tá aparecendo aqui do lado, do Instagram dele pra vocês seguirem ele, acompanhar os trampos dele lá que ele posta vídeo todos os dias. E também quem tá sendo responsável por as músicas é o DJ Kinua, meu brother. Tá aparecendo aqui também o Instagram dele pra vocês irem lá, seguirem ele. Faz uns trampos muito massa de DJ e confiança total. É nóis e quero deixar aqui também os agradecimentos à Churrascaria Aliança com Deus que patrocinou aí essa batalha, ajudou da melhor forma possível. Quero agradecer demais o meu brother Franklin. E também a Solar Sound, que é do meu amigo Márcio Alexandre. A Solar Sound, a loja, ela é uma loja de acessórios de carro. Tá aparecendo aqui do lado pra vocês conferirem. Seguem eles lá no Instagram. A Churrascaria Aliança com Deus, ela tem uma página no Facebook e o link dessa página tá aqui na descrição. Vocês podem seguir lá. E é isso, fortalece lá porque é eles que estão contribuindo aí pra essa ação acontecer juntamente comigo aqui no canal. E os competidores. Fechou? Então é isso. Espero que vocês gostem demais. Torçam aí pro seu b-boy favorito. Training, Omega, Miguel Pela. Deixa aqui nos comentários. Não deixe de comentar, gente. Tem que ter muito comentário aqui nesse vídeo hoje porque é a final. Muita torcida. E tamo junto. Quero agradecer todo mundo aí que competiu antes. Mas agora é a final. Tamo junto. Vamos nessa. Aprecia aí. Tchau. 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 E aí, rapaziada. O que vocês acharam dessa final? Então, não deixa de comentar aqui embaixo quem você acha que vai ganhar. O Yuji vai fazer a votação dele depois de dois dias do vídeo postado aqui. E vamos ver quem vai ser o campeão ou a campeã. Fechou? Não deixa de seguir nas redes sociais lá, principalmente no Instagram. Aparecendo aqui, ó. ArrobaBiboyFlyboyTV. Vai lá, assiste lá. Aqui todo dia eu posto bastante conteúdo, stories, fotos, vídeos. Por onde eu vou passando, eu vou mostrando pra vocês a minha trajetória lá. Um pedaço do que eu posto aqui no canal aparece lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, já me segue lá também. Fechou? Tamo junto. E não deixa de seguir também os três competidores finalistas aqui que apareceram aqui no Instagram deles. Do Yuji, que foi jurado. Do Kiloa, que foi DJ. E só tenho a agradecer a todo mundo aí que depositou a confiança em mim pra poder participar dessa batalha aqui. Mas agora é o resultado final. Deixa aqui nos comentários. Vou frisar isso de novo. Pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Quem ganhou, quem que não ganhou. Enfim. E se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Porque aqui a gente precisa bater logo 2 mil inscritos aqui. Então, compartilha esse vídeo com quem você conhece. Com quem você acha que vai gostar do conteúdo aqui. Beleza? Ajuda aí. Dá essa força pra mim. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Não deixa de acompanhar o próximo vídeo que tá legal também. E é nóis. Se cuidem. Fiquem bem. E até a próxima.